E hoje, no Dia Nacional do Surdo, exatamente 155 anos depois da inauguração da primeira escola para pessoas com deficiência auditiva no Brasil, já são muitos avanços conquistados. Entre eles, o reconhecimento da Libras como língua oficial e a presença cada vez maior de surdos no mercado de trabalho e também no ensino superior. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Todos esses jovens são alunos de uma escola de Itaguatinga no Distrito Federal. Mas na escola deles tem uma diferença. Na sala de aula, alunos surdos e ouvintes dividem o mesmo espaço para aprender as disciplinas do currículo. A única matéria que eles têm numa turma separada é a língua portuguesa, matéria que Maíla adora. Separado é bom porque a gente aprende as palavras, como consultar no dicionário, sinais novos, eu acho que é melhor. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. A data é uma homenagem à inauguração da primeira escola para surdos do Brasil, que ocorreu nesta mesma data, no ano de 1857, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, os surdos tiveram várias conquistas, como, por exemplo, o reconhecimento da Lei de Libras e a implantação da tradução simultânea do intérprete em alguns programas de TV e eventos. Apesar dos avanços, os surdos ainda têm muitas reivindicações. Entre elas, a construção de escolas bilingües que ensinem a Libras e o português. E é justamente este o pedido de Tiago, que tem um filho de 5 anos que estuda numa escola pública com outros alunos ouvintes. No contraturno, meu filho até faz o atendimento especializado no CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, só que num horário muito reduzido. Então, ele cresce sem ter amigos, sem ter pares para desenvolver a cultura surda, se comunicar, aprender a Libras, que é o melhor ambiente para se aprender a língua, é o convívio com outras pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas de audição, mas apenas 40% reconhecem a doença. Em escolas para surdos ou em classes especiais da educação básica, existem cerca de 11 mil estudantes surdos e 5.700 com deficiência auditiva. Em classes comuns, também na educação básica, existem 25 mil estudantes surdos e 31 mil com deficiência auditiva. Já cursando o ensino superior, são 2.167 surdos e 2.541 pessoas com deficiência auditiva. Os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS do Ministério do Trabalho, também mostram que as pessoas com deficiência estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Em 2011, eram mais de 46 milhões de brasileiros que trabalhavam com carteira assinada. Desse total, cerca de 325 mil eram pessoas com deficiência. 22% tinham problemas auditivos. E para lembrar a data, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República realizou uma cerimônia para homenagear os surdos e seus familiares. A ministra Maria do Rosário acredita que a data é o momento de renovar o compromisso de direitos humanos com a comunidade surda. Nós vamos estar em contato com a saúde, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com as políticas também referentes às mulheres, à Secretaria de Mulheres e todas as políticas de forma a integrarmos uma ação conjunta voltada à cidadania e direitos da comunidade surda.